É o Ticano no BD, o Leo MK, esse trap, esse trap Sai, não queria nada um tempo atrás, toma vergonha na cara sua piringuete Foi querer dar bala pro cilinho de papai, só pra postar fotos tentando na internet Tu nem se importou, fiz de tudo pra te dar moral, te jurei dar todo o meu valor Pra no final tu me falar tchau, e agora tá sofrendo porque ninguém tá querendo Desemprigada, tá bolada no maior situação, tem dois filhos pequenos, tá passando o maior veneno Playboy não assumiu, ainda não quer pagar pensão Tu nem se importou, fiz de tudo pra te dar moral, te jurei dar todo o meu valor Pra no final tu me falar tchau, e agora quer falar que eu tô diferente Se encantou no brilho do jaguar, e no cartão black e luzente E agora quer colar, achando que as coisa não mudou Nas antigas não queria nada, e agora quer vir me chamar de amor Sai, não queria nada uns tempos atrás, toma vergonha na cara sua piringuete Foi querer dar bala pro cilinho de papai, só pra postar fotos tentando na internet Tu nem se importou, fiz de tudo pra te dar moral, te jurei dar todo o meu valor Pra no final tu me falar tchau Sai, não queria nada uns tempos atrás, toma vergonha na cara sua piringuete Foi querer dar bala pros filhinhos de papai, só pra postar fotos tentando na internet Tu nem se importou, fiz de tudo pra te dar moral, te jurei dar todo o meu valor Pra no final tu me falar tchau Tchau, 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 tchau Eeeeeey... É o chicano no tari Mais segura não quer mais viver